Gente, bom dia! Tô vindo aqui pra falar pra vocês que tem muita gente me procurando sobre o programa do Nescaligópio aqui depois que fechou essa turma. Então o que eu tô fazendo, eu tô colocando aqui um link, você pode, se você tá aqui no Instagram, tá lá na minha bio, se você tá no Facebook ou no YouTube, tá aqui nos comentários o link, clica lá, preenche esses dados e a gente vai fazer uma lista de espera já pra próxima turma. Pra já conseguir programar, saber quando tem gente. Se houver um número suficiente, pode ser que a gente já abra uma turma em caixa vocês agora. Então preencha aqui o questionário, não custa nada, você não vai se comprometer com nada, você só vai preencher esse questionário e já entrar numa lista de espera e manda isso pra quem vocês quiserem, quem tá precisando e a gente se vê no curso. Um abraço!